Viu, Carol? A vida da Carol vai mudar. Já mudou. Já mudou. Olha o tamanho. São 40 centímetros de barriga. Mostra aí, Carol. Vamos virar aqui de surf. Valentina ainda não deu as caras pra gente conhecê-la. Quase, tá chegando aí. Dia 12. Dia 12 já? Já. Valentina, dia 12. Te desejo. Ai, que gostoso, gente. O Carolzinha, o que eu e a Valentina nós vamos comer hoje? Nós vamos comer uma cheesecake. Você não tá comendo mais por você, você tá comendo por ela? É. Não é? Ela que tá pedindo agora, né? Ela pede. Engraçado que esse último mês deu muito mais fome. É? É. Mas tem que dar uma segurada. Ah, graças a Deus. 11 quilos só, gente. Só a barriga. Tem que dar uma segurada, né? É. Por ela, né? Por ela. Porque pela gente, às vezes, a gente é tão preguiçosa, né? Pelo filho, a gente muda tudo, né? Verdade. Verdade. Então, vá. Porta D? Nós vamos fazer uma cheesecake, é um bolo de queijo, né? Tradução, assim, bem. Então, a gente vai usar o cream cheese, vamos usar a nata. E é um cheesecake diferente, ele não vai ao forno. Ele vai à geladeira. Então, ele é frio, é bem facinho de fazer. Ele vai ao forno só a massinha. Então, nós vamos fazer uma massa, que é uma base, feita com uma bolacha, a bolacha Maria. Aquela bolachinha simples, que a gente vai triturar e vai fazer uma farofinha assim, né? Tá. Primeiro, eu vou deixar fervendo aqui a calda. Daqui que eu fervo pra você, Carol. Então, eu coloquei aqui uns morangos congelados inteiros. Olha que morangão bonito. Quanto tem de morango aqui? Aí tem uns 300 gramas, mas pode fazer com um pouquinho menos, se quiser fazer bastante, né? Tá. E é bom, a gente coloca uma xícara de açúcar. É bom deixar ele assim, um pouquinho antes fora da geladeira, pra ele soltar essa aguinha mesmo, pra fazer aquela caldinha. Então, tem que ser o morango congelado? Não, pode ser o fresco. Daí, o que a gente faz? A gente coloca o açúcar e deixa ele descansar por uma hora. E daí, com o açúcar, ele vai chorar e vai soltar esse caldinho. Ah, que bonitinho! É, ele fica bem molinho. Adorei essa expressão. Ele chora. É a base da geleia, né? Deixa eu ver se eu entendi. Se ele estiver congelado, é melhor, porque daí ele solta essa aguinha. É melhor que ele solta essa aguinha, porque ele já vai ter hidratado, ele vai ter soltado bastante da água, né? Deixa ele ali? Deixa ele ali. Você esquece. Uns 15, 20 minutos, tá? Ela vai formar uma caldinha. Dá pra esquecer isso não, ficou gostoso. Até ela ficar encorpadinha da textura que você gosta. Tá. Aí, primeiro, a gente vai fazer a massinha, que é 200 gramas de bolachinha Maria e manteiga. Eu coloco, assim, mais ou menos uns 100 gramas, mas aí eu vou fazendo aos poucos pra gente sentir. Aí eu vou mostrar o ponto, é. Então, com a ponta dos dedos, não é uma massa que a gente sova, igual sovar pão, tá? A gente, com a ponta dos dedos, vai soltando essa farinha. Eu adoro bolacha Maria, me lembro a infância. Ai, sopinha de bolacha. A bolacha Maria, lembra dessa? A minha irmã tem uma foto com uma bolacha Maria, arredondona, grande, e eu tô com uma bolacha salgada na mão. A bolacha Maria na mão da minha irmã é maior que a mão dela. Que linda. Daqui um dia, a Valentina tira uma foto dela, assim, também. Vai precisar de mais aí? Ah, pode pôr esse restinho. Deu? Quer puxar aqui? Deu. Deixa eu pegar aqui pra não desperdiçar. Então, ela tem que ficar molhadinha com manteiga, Carol? Ela tem que ficar molhadinha. Por quê? Ao ponto do quê? Ela fica uma farofinha assim, né? Soltinha, porque ela vai dar crocância. Só que ao ponto de eu apertar, ela une. Entendi. A hora que eu aperto assim, ela se quebra. Ah, mostra de novo. Calma aí, deixa eu entender, que eu tava olhando pro molho aqui. Ela tá soltinha, né? Só que se eu pegar um punhado, assim, e dar uma apertada na mão, ela vai unir. Se eu tocar nela, ela quebra. Esse é o ponto certo? Esse é o ponto certo. Ótimo. Se ela ficar muito unida, a hora que eu tocar, ela não dissolver, é porque ficou muito oleosa. Muita manteiga? Muita manteiga. Tá. Então, normalmente, é um terço da manteiga. Então, 100 gramas pra uns 300 gramas, né? Aí, por que que eu preciso dessa união? Porque eu vou colocar aqui no fundo da forma, até uma forminha de fundo falso, ó. Aham. E eu vou... Apertar. Apertar. Posso apertar com uma colher, com a mão mesmo. Ô, Carolzinha, e o morango aqui? Tem que ficar mexendo? Não, ele pode... Só se... Tô com medo de grudar, não gruda, não. Tem que tomar cuidado só se ele perder muito desse líquido. Não pode? Não. Tá. Só, o fogo tá bem bom, assim. Daqui uns 5 minutinhos, ele já tá bom. A hora que a gente terminar aqui, já tá 10. A gente só vai deixar gelar pra servir com o doce. Tá. Tá? Então, a gente leva pro forno. Quanto tempo? 15 minutinhos. Quantos graus? 180. Quanto? 180. Vamos colocar a valetina pra dançar. Vai só pra rir, que que é fácil. É fácil de pegar. Difícil. Mas o movimento se limitam muito. 180, 15 minutos. Fica 15 minutos. Ah, rapidinho. Ou até a gente sentir que ela tá... Dá uma olhadinha que ela tá... Ficando douradinha? Douradinha do lado. Isso. E agora? Deixa eu só... Olha a minha mão aqui. Então, enquanto você lava a mão, eu vou dar um recado pro pessoal. Já vem aqui, Carolzinha. Carol? Oi, Lu. A caldinha tá quase boa. Ligaram perguntando, né, Fê? É isso? Ligaram perguntando se no lugar da bolacha Maria pode ser a bolacha de maisena. Pode, pode sim. Tá com bolacha de maisena na sua casa, né, minha querida amiga? Tem até uma de... Manteiga, que é uma delícia também, que eu já experimentei, pode usar. E agora, Carol? Agora a gente vai fazer o creme. Antes de tudo, a gente vai hidratar a gelatina, né? Então, a gelatina, ela vem desidratada, né? Então, a gente tem que colocar água pra hidratar. Tá. Então, é um pacotinho de gelatina sem sabor. Quer uma colherzinha? E aí eu deixo descansando, por quê? Porque eu quero que ela perca aquele cheiro do tutano, né? Aquele cheiro forte. Então, eu vou deixar descansando. A hora que eu terminar de bater o creme, eu coloco 20 segundinhos no micro-ondas e tá pronto. Tá. Tá? O que que é o creme? Eu vou usar nata. Pode ser aquele creme de leite também, de garrafinha. E vou usar o cream cheese. E meia xícara de açúcar. Então, eu primeiro vou bater a nata até um ponto de chantilly. E a gente tem que tomar cuidado, por quê? Se a gente bater muito, ela vai ficar muito firme e vai virar manteiga. Eita, nós. Eu não quero. Então, eu tenho que fazer... Posso ligar, né? Quantos minutos que bate? Aí é bem pouquinho, coisa de um ou dois minutos, ó. A gente vai sentir que ela tá dando uma herada e a gente já desliga. Que cheiro bom, Carol. Delicioso. Olha que cor mais linda, Lu. Gente, o Juju, dá um foco aqui, Juju. Olha aqui, gente. Que coisa linda esse. Tá virando uma geleia de morango. É. Virou chantilly rápido, hein? Olha só. É isso aqui. Não posso bater mais que isso. Olha que rapidez. Muito rápido. Então, o que o pessoal erra na hora? Ai, é muito pouco o tempo. Eu acho que tá... Bate pouco. E vai batendo. Aí ela endurece. Eu vou misturar o cream cheese com o açúcar. Ó. Né? Eu vou só dar uma misturadinha aqui. Só pra ele não... Pra ele ir dissolvendo. Aí eu vou misturar tudo. Mistura tudo lá. Isso. Tudo aqui. E daí vai com a mão? Ou vai com a batedeira? Não, com a batedeira. É, pode ser com a batedeira ou com o fuê. Eu gosto mais com a mão pra ele ficar mais delicado, sabe? Porque se eu bater mais com a... Batedeira? Com a batedeira, é perigoso ela sair do ponto o meu creme de leite. Meus queridos, é o seguinte, ó. Se você não está conseguindo anotar tudo, esqueceu, ligou a TV agora, tem importância? Depois você entra no nosso site. tvtarobá.com.br barra londrina barra vitrine revista. Você cai direto na página do Vitrine Revista aqui de Londrina, tá bom? Aí você vai encontrar essa receita da Carol em forma de vídeo, pra você assistir de novo. Todos os dias. Tá o programa inteirinho lá, todas as receitas. O que você tá fazendo, Carol? Eu tô colocando a gelatina pra hidratar. Aí você vai colocar a gelatina onde? Aí a gente coloca a gelatina aqui nesse creme, põe na massa e leva a gelar. Então, ó, gelatina lá, bota no creme, bota na massa e leva pra gelar. Eu vou pro intervalo rapidinho e já eu volto com o próximo passo, tá? Carolzinha, o que você fez depois da gelatina mesmo? Nós misturamos a gelatina com aquele creme e colocamos em cima da massa, da assadinha. E agora é só gelar. Depois de umas duas horas em geladeira, a gente coloca a calda. Desenforme e coloca a calda, né? Isso, até pra colocar um pouquinho dessa calda. Enquanto tá na geladeira lá, a calda também tá esfriando, né? Também tá esfriando, ó. Aham. Uma fecha deliciosa. Olha, gente, que dine. Olha que dine! Zé! Vou matar todo mundo do coração agora, ó. Olha isso, gente. Fala que você não queria também uma torta dessa agora, neste momento aí. Que você está se preparando pra sair, pra pagar suas contas no banco. Né? Pra você que vai fazer seus afazeres daqui a pouco na rua. Né? Você tá doido, né? De virar o zoninho. Tudo que a Carol Rocha faz é uma delícia, né? Carol? Obrigada. Obrigada a você. Valentina, a próxima vez quero te ver, hein? A próxima vez a Carol volta com a Valentina no colo. Se Deus quiser. Beijo vocês amanhã às duas da tarde, tá bom? Tudo que fizer, faça com amor. Tchau! A gente tem quando falou Que desencarnou do nosso amor Tchau!